Agora você vai conhecer um menino aqui de Xancherê que tem o sonho de ser policial. Ele tem até uma farda e brinca fazendo rondas pelas ruas da cidade. Nós vamos trazer essa reportagem para um oferecimento da Sulcred, Força de Quem Coopera. A nossa equipe foi conversar com o Luiz e entender um pouquinho mais de onde vem essa paixão. Ao passar pelas ruas Independência e Victor Konder em Xancherê, tome cuidado, pois o pequeno policial Luiz está de olho. Luiz Fernando tem apenas 8 anos e uma admiração enorme pelos policiais militares. No seu último aniversário ganhou uma farda e desde então, todos os dias, ele faz rondas na rua onde mora. O Luiz é uma criança muito ativa, ele não para, ele brinca, ele corre. E de uns dois anos para cá ele começou carrinho de polícia, ele gostava muito dos bombeiros. E aí a polícia passava, mãe, mãe, a polícia, a polícia. E aí começou essa admiração, esse amor pela polícia. E aí em diante não parou mais, cada vez assim mais, mais, mais. E hoje em dia temos o pequeno policial Luiz, então, né? Só a minha cabeça veio do seu policial e eu comecei a brincar da polícia. O que mais te admira, assim, nos policiais? Por que que tu gosta tanto dos policiais? A ajuda e a defesa do povo, de enxerência. E também ajudar a tirar a criminalidade das ruas, de enxerência. Essa farda que ele ganhou era do avô Rudimar, que hoje é policial aposentado. Então, época de pandemia, sem aula, só em casa. Mãe, eu quero uma farda. Mãe, eu quero uma farda. Aí aqui na loja a gente tentou procurar em vários lugares, não conseguimos. Aí foi então que o avô entrou em ação. Ligamos para o avô, que é o policial aposentado, e pedimos. Na verdade, a Marília ligou para mim pedindo se eu podia fazer um favor para ela. E daí eu perguntei qual o favor, né? Se não tinha uma roupa de policial militar para servir ao filho dela e neto, meu neto. Eu digo, não, tem sim, tem. E vou providenciar. Daí providenciei o fardamento completo. E aí apareceu até uma bota na jogada, colete e até o buné, o kerp, né? O bunézinho lá da PM, para realizar o sonho dele. Foi no meu aniversário e eu gostei muito. Foi o melhor dia que eu já tive. Mas há uma história ainda mais bonita por trás de tudo isso. A Marília é filha adotiva e o Rudimar é o seu pai biológico. Mas o Luiz, até pouco tempo, não sabia da existência do avô materno. E por conta de toda essa admiração que o menino tem pelos policiais militares, os laços entre pai e filha se estreitaram e uniu essa família. Sou adotiva, né? A gente nunca teve uma ligação, assim, mais direta. Então, assim, eu agradeço muito ele por ter proporcionado essa felicidade ao meu filho, né? Então, assim, pretendemos que continue cada vez estreitando mais esses laços de família, né? Que somos, afinal, pai e filha. Na verdade, o contato no começo era um pouco menor, né? Agora, hoje, é bem mais junto, né? A gente sempre está conversando, está se ligando, está dando oi, está passando por lá, vendo ele fazendo a ronda dele na quadra, né? Conversando com o pessoal, tirando foto. E o pequeno policial já é muito conhecido. Quem passa pelo local fica admirado em ver o menino. Mas é bem interessante, eu acho que a criança tem que já saber dos valores desde pequeno, né? E vai ser um bom policial, justo, né? Isso que vale. E todos os dias o Luiz costuma fazer uma ronda nos estabelecimentos aqui da rua. Aqui ao lado tem uma farmácia e todo dia ele vem aqui, entra para dar aquela conferida para ver se está tudo ok. Eu acho muito legal que ele queira ser um policial e chamar a atenção, que ele desde pequeno já gosta disso. E a gente também já começou a tirar foto e postar na rede social com ele. A gente achou muito legal. E quando o pequeno policial precisa de reforço, ele tem a ajuda do setor do canil. Claro que fazer rondas e patrulhamento é tudo uma brincadeira, pois ele ainda é uma criança. Mas no futuro ele espera que tudo isso faça parte da sua rotina de policial militar. E o que que tu quer ser então quando tu cresceu? Polícia militar. Eles me dão orgulho para o povo, eu acho que a diferença. Ele pensa muito no próximo, em ajudar. E eu acho que a polícia também é isso, né? É um trabalho, assim, muito admirável. E como eu falei, se ele quiser seguir essa profissão, a gente vai apoiar ele sempre. Eu acho que vai ser um ótimo policial militar no futuro. Com certeza vai ter uma carreira, assim, brilhante. Pela atitude dele, por estar fazendo isso agora e gostar tanto do fardamento e dessa polícia, que é a polícia militar, vai ter uma carreira brilhante. E assim eu espero. E vou fazer de tudo para poder ajudar ele. Vou fazer de tudo para poder ajudar ele.